Super importante, muita gente vai se identificar, até pra que a gente possa entender a indicação desse tipo de cirurgia. Quem tá aqui com a gente é o oftalmologista, doutor Alin Férez Neto. Tudo bom? Bem-vindo, doutor. Prazer em recebê-lo. Pra gente falar daquela correção de pitose palpebral, aquele excesso de pele, né? Muitas vezes, assim, da pálpebra, que pode ou não estar ligado a algum problema. Por isso, já queria iniciar a nossa entrevista, doutor, te perguntando se é uma cirurgia para correção, né? Uma cirurgia reparadora, ou se é uma cirurgia estética. Bem-vindo. Muito obrigado. São duas coisas parecidas, mas diferentes, tá? Quando a gente tem aquela... Quer demonstrar aqui? Aqui você é mais pra maquiagem, né? Então não aparece aqui o excesso de pele. Ah, vamos colocar uma foto na tela, então, que a gente tem uma foto muito boa. Olha lá. Aí, esse é a pitose. Tá. A pitose, na verdade, é essa pálpebra caída. Esse é um problema muscular. Ah, entendi. Tem um músculo que levanta a pálpebra, que é o músculo elevador da pálpebra. Certo. E esse músculo tem uma deficiência por alguma razão. Ok. Essa deficiência pode ser ao nascimento, ou essa deficiência pode ser adquirida ao longo da vida, por fragilidade desse músculo, desinserção dele, alguma razão. E aí, essa cirurgia, cirurgia de pitose, é uma cirurgia reparadora, como você falou. Certo. Pra atuar ali na questão do músculo e diminuir essa pele. Isso. Pele não. A gente diminui o músculo, levanta o músculo, ou aproxima ele melhor da região onde ele é levantado, pra igualar uma pálpebra com a outra. Certo. Então aí a gente pode pensar numa questão estética. Também. Também. Mas estética e funcional, porque na verdade a pálpebra às vezes cai e cobre a pupila, a menina dos olhos, e isso é especialmente perigoso em criança que tá desenvolvendo ainda o sistema visual. Tá. Se ela não tem estímulo, ela não desenvolve. Ah, e aí prejudica a visão como um todo. Aí prejudica pro resto da vida. Fica, vamos dizer, às vezes até cega de um dos olhos por causa disso, quando tem um mais caído do que o outro. E isso pode acontecer nos dois ou em um só? Pode acontecer nos dois ou em um só. Sim. A questão estética é uma outra cirurgia que é a tal da blefaroplastia. Tá. Tá. Que é pra levantar o olhar. Isso. Que aí abre, fica mais bonito mesmo. Com o tempo, a pele da pálpebra, ela pode cair e a pálpebra inferior começa a ter um acúmulo de gordura também. Tá. Então, a gente pode fazer a cirurgia de blefaroplastia superior, a inferior ou as duas. Entendi. Numa mesma... No mesmo procedimento. No mesmo procedimento. Como hoje a gente tá falando da questão da pitose, muita gente pode se identificar, doutor? Como é a cirurgia, então, hoje, né? O que que é feito? Até pra gente entender o que que... Como a pessoa, o paciente se prepara antes da cirurgia e até um pós-operatório. A cirurgia da pitose, ela é uma cirurgia que ela é um pouquinho, uma recuperação rápida. Tá. Então, a pessoa, ela faz a cirurgia num dia e aí ela pode ir pra casa no mesmo dia e depois disso, pra voltar ao trabalho de escritório, por exemplo, né? Um trabalho de escritório, em dois, três dias, ela já pode voltar. Tá, então, é tranquila. Pode falar, pode falar. Posso falar? Perdão. E aí, além disso, pra tomar sol, essas coisas, como você tem uma incisão que é muito discreta, mas que pode aparecer, a incisão, ela é feita bem onde a gente tem a dobra aqui da pálpebra. Então, ela fica feita aqui, ela mal aparece, né? Ah, entendi. Mas, assim, de qualquer forma, precisa passar um protetor solar e tem que tomar cuidado com o sol ali nos primeiros 30 ou 60 dias, se for uma pele muito clara. Vamos rodar, então, o ilustre que a gente tem, pra gente observar como é feita a cirurgia. Olha que interessante, na tela. O doutor vai explicando pra gente. Essa cirurgia aí é a cirurgia da blefloplastia, é a outra. Essa, então, é a estética. Vai tirar o excesso de pele. Isso. Pra levantar o olhar e tirar o excesso de pele, certo? Essa bolsa inferior que tem, tem um excesso de pele e tem uma gordura por trás. No músculo, nesse caso, a gente geralmente não mexe. A gente vai tirar um pedacinho de pele. Aí. E um pedacinho de gordura também? Tira um pedacinho de gordura. E aí você aproxima a pele de um desbaixo com a pele de cima, pra deixar aí essa sutura fica naquela região onde eu mostrei, essa sutura não aparece. Tá. Já a... Embaixo, a gente faz a mesma coisa e tira a pele e tira também a gordura inferior. Ah, entendi. Olha que interessante. Nesse caso, como você comentou, se a pessoa também tiver algo ligado à musculatura, que é a apitose, aí pode já tirar um pedacinho do músculo. Aí você vai ter que aprofundar um pouquinho mais a cirurgia, né? Pra poder chegar ali onde o músculo fica ligado na pálpebra. Tá. E ali a gente faz ele ligar um pouquinho mais pra baixo pra subir a pálpebra nesses casos. Acredito, então, doutora, agora juntando as coisas que muita gente deve fazer, que nem outro dia a gente fez uma pauta aqui de cirurgia do nariz, né? Pensando na parte funcional. Muitas pessoas, então, que se deparam com um problema da parte muscular, também aproveitam pra fazer uma correção estética e ganhar nos dois lados. Sim. Certo? Assim como a questão do nariz, que muita gente aproveita pra corrigir algum desvio e acaba fazendo uma plástica, pensando também na questão estética. A gente pode dizer isso, então, desse tipo de cirurgia? Sim, a gente pode fazer as duas coisas no mesmo tempo cirúrgico. Em pacientes jovens, a gente, às vezes, nem faz a incisão por fora. Tá. Quando a gente só precisa tirar o excesso de gordura e o jovem ainda tem a pele bem flexível, não tá frouxa ainda, a gente faz essa cirurgia por dentro da conjuntiva. Tá. E aí não tem incisão nenhuma, então é melhor a recuperação e ainda mais rápida, tá? E, doutor, como é que a gente chega, então, na indicação? Porque, às vezes, as pessoas, eu não sei em que fase da vida é mais comum que apareça, né? Ou que tenha essa musculatura enfraquecida, se é uma questão que vem com o envelhecimento ou se, de fato, perdendo a função do nada, né? O que pode acontecer? Como é que é feita, então, essa indicação? Fechado o diagnóstico, que, de fato, há um problema nessa pálpebra, levando em questão aí a parte muscular, pra que tenha uma correção mais rápida e não diminua a questão da visão, que eu acho que é a primeira preocupação, né? Isso vai acontecendo aos poucos com a idade, tá? Então, nas pessoas mais velhas, é comum a gente ver esse pedacinho da pele aqui, às vezes, até maior, cobrindo os cílios. Tá. Né? E aí, essa pessoa, às vezes, chega no consultório falando que pela manhã é difícil abrir o olho, que demora até ela acordar mesmo pro olho conseguir abrir. Entendi. Então, aí já chegou num momento em que, sim, que a gente acaba tendo mesmo que tirar um pedacinho maior e tudo. Mas cada um tem seu tempo, né, Carol? E até um inchaço, né? A pessoa vê todo dia que parece ter inchado, parece ter inchado, parece ter inchado. Não é. É outra coisa, né? Gente, e depois que abre, assim, rejuvenesce. Rejuvenesce uns 20 anos, eu sempre brinco. Acredito, olhando aí, né? Por isso que me veio logo a questão, né, ligando que a gente tem algumas situações que a gente pode, então, usar a parte funcional com a parte estética da beleza e tem um resultado bacana, né? A gente tem que lembrar que a pálpebra, ela tem uma parte funcional muito importante. Da lágrima? Que é distribuir a lágrima, exatamente. A pessoa que tem, então, essa pitose, ela acaba ficando prejudicada. O perigo aí é o contrário. Hoje em dia, a gente faz a cirurgia muito conservadora. Tá. Então, a gente tenta tirar o menos possível de pálpebra. Entendi. Porque, às vezes, e até a gente vê isso acontecer, se tira demais, a pessoa não distribui a pálpebra direito, não distribui a lágrima direito e começa a ter um olho seco. O olho fica ressecado. Entendi. Exato. Então, o importante aí é a gente ter um balanço de algo pra ser conservador e poder ter uma ação estética boa aí pra pessoa ficar feliz com o resultado. E, claro, isso é uma conversa médico-paciente extremamente importante, né? Pra deixar a expectativa alinhada nesse sentido e que tenha a correção, que fique mais bonita e que continue com a questão que você falou, que isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou colocar a perguntinha do público, doutor. Claro. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Amanda, obrigada. Um beijo pra você. Todas as pessoas podem fazer essa cirurgia? Sim. Todas as pessoas podem fazer. Não tem contraindicação, algum problema de saúde que impeça de fazer, não. E isso, que idade? A partir de que idade, então, doutor, pode ser feita a correção caso a pessoa, numa idade até jovem, aparente, já tenha um problema na parte muscular? Então, aquilo que eu te falei, essa partezinha de baixo, tem gente jovem que já tem aí, que às vezes dá uma aparência de cansado, né? Então, às vezes, em pacientes jovens, a gente vai fazer uma cirurgia menor, um procedimento menor, mas que vai ter um resultado duradouro também. Aí, depois, vai ficar aí 30, 40 anos, se Deus quiser, sem precisar fazer de novo. Olha só. E na questão das crianças também, que você comentou já no início, que caso tenha, né, logo nessa fase da vida, precisa corrigir. Em criança, é importantíssimo corrigir o mais cedo possível. A gente vê, inclusive, criança que às vezes tem que fazer assim, porque a pálpebra é tão caída, que ela levanta o queixo pra poder tentar enxergar por baixo da pálpebra. Olha só. E tá tendo aí deficiência do desenvolvimento visual. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas respostas. Eu vou deixar, então, o contato. Pra quem quiser, né, o Instagram do doutor é o arroba doutor abreviado, Alin. Falei certo, né? É H-A-L-L-I-M, no final. Arroba doutor abreviado, Alin, com dois L's, M no final. Muito obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Até logo.